Boa tarde para você que está acompanhando o programa Batendo de Frente. Eu estou aqui no mercado público em Nazaré da Mata, que depois de um aumento na carne de boi aqui no Brasil, a gente veio conferir como que estão os preços aqui no mercado público, a gente veio conversar com os vendedores, os marchantes, e também ouvir alguns clientes para saber como que está o preço final para o consumidor. A compra de carne hoje em dia é complicado, a carne é cara, às vezes não encontra do que a gente quer no preço que a gente pode pagar, mas está tudo bem. A senhora sentiu muita diferença depois desse aumento? Muita diferença em tudo que se compra. Quanto que a senhora comprava antes e, por exemplo, quanto que a senhora está comprando hoje? Olha, antes eu comprava 2,5, agora estou comprando 2,5 kg, o quilo ficou no aumento. Aí tem que comprar outras carnes para fazer a balanceamento? Completa com ovo, que é mais barato, ou galinha, mas tem que ter a carne na mesa, senão ninguém come não. E aí tem que ter a de um outro lugar para poder comprar a carne, para sempre ter. Exatamente, mas tem que ter. Ronaldo, como é que está o preço da carne aqui para o consumidor? Está caro, viu? Está caro. A gente estava conversando com alguns consumidores e eles estavam dizendo que está caro, mas como é que vocês estão fazendo para repassar um preço não tão caro para eles? A gente está repassando o mínimo possível, entendeu? Porque assim, deu aumento de quase 40 reais no arroba. Se você for analisar o preço do mercado público para o preço do supermercado, o supermercado está muito mais caro, entendeu? E a gente está fazendo de tudo para não passar para o consumidor, mas a gente vai ter que passar, porque o lucro da gente diminuiu e muito. A gente sabe que tudo depende da oferta e demanda para influenciar nos preços. Como é que está a aquisição das arrobas para vocês comprarem? Está difícil, porque a maioria dos buis da região aqui está sendo tudo importado, está levando para a China. O pessoal que comprava no supermercado não está comprando mais, porque também está caro. E a gente está fazendo de tudo para ver o que a gente pode fazer, mas está difícil a situação, está difícil. E aí vale tudo, vale negociar com o cliente, para que o cliente não saia sem levar a carne? Sem levar, com certeza. A gente está fazendo de tudo, assim, hoje um quilo de, estão achando de dentro, a gente está cortando é 17 reais, mas que a tendência é aumentar, porque não tem, o problema todinho também é que não tem o boi, o boi está em falta. E aí a situação é um pouco complicada até para quem compra, para quem vende? Com certeza, eu acho que quando abriu essa exportação para a China foi que, eu acho que vai deixar a população sem carne. O que vai acontecer é isso, a população vai ficar sem carne, do jeito que está indo, vai ficar sem carne a população. Bom trabalho para você. Está certo, obrigado. Conversei, portanto, com o Machante, o vendedor aqui do mercado público em Nazaré da Mata, falando sobre os preços da carne, e aí a gente incentiva você a vir comprar carne aqui no mercado público, pesquisar sempre o melhor preço para você levar carne para a sua casa. Obrigado. Obrigado.